Já clareou o terreiro E ela não está aqui, meu boi Ela já se foi O brilho das estrelas É frio de amor, amor, amor É pavio de vela Que o tempo carrega Que o vento apagou É luz que vem perdida Infinita vida Que não se encontrou É lampião na mata Se mata, apaga É luz de candeeiro É fogo de palha É mar e a celeste Nas águas a queimar É o sol se pondo em réstias Na praia É lampada acesa ao sol Vaga a lume em temporal É fim de espetáculo De luzes no palco É lua minguante Farol já distante Que queima em bom fim E nunca se alcança Nem em outra dança Dança, meu boi Já clareou o terreiro E ela não está aqui Meu boi Ela já se foi O brilho das estrelas É frio de amor, amor, amor É pavio de vela Que o tempo carrega Que o vento apagou É luz que vem perdida Infinita vida Que não se encontrou É lampião na mata Se mata, apaga É luz de candeeiro É fogo de palha É mar e a celeste Nas águas a queimar É o sol se pondo em réstias Na praia É lampada acesa ao sol Vaga a lume em temporal É fim de espetáculo De luzes no palco É lua minguante Farol já distante Que queima em bom fim E nunca se alcança Ninguém nunca dança Dança, dança, meu boi Dança, dança, meu boi É lua minguante Farol já distante É lua minguante Farol já distante